Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Sobrenome Agressivo e hoje diferente do que foi semana passada e da semana retrasada, semana retrasada jogando um TDM eu acho, semana passada jogando um Conker Sismal, hoje estou jogando um Conker Sismal, mil tickets, então se prepara que a gameplay vai ser longa mesmo e a arma mais escolhida que teve mais likes foi a arma do Priesta, valeu Priesta, um salve especial para você meu querido, foi a 338 Recon. Eu estou utilizando ela com a mira PSO, mira laser verde, quebra chamas, ação linear e essa sniper, e bom deixa eu mostrar o resto aqui, G18 obviamente como já acabou, todas as pistolas voltando para G18 OP. Claymore zona, sensor de movimento, sendiária, patrulhona, melhoria de campo, sombra e só, então partiu vamos ver o que vai dar, jogando um Lost Island né velho, vai começar, nossa mano já começa a boladão brother. Nossa mano, não pegou como senhor Jesus amado, como não pegou senhor Jesus amado, e essa, e esse rifle sniper ele tem uma, uma peculiaridade, tem uma peculiaridade, que é o barulho dele velho, é muito bom o barulho, é muito bom velho, o barulho dele velho. Vocês não tem ideia, tem um maluco aqui ó, não era um, um, como é que chama essa porra, esqueceu no MP, MP, APS, para quem não sai dessa porra aí evita que exploda RPG, essas merdas tá ligado, então se o cara atirar, essa merda ela evita que o bagulho exploda, então já viu né. Então como eu tava falando, essa, esse rifle sniper ele tem uma peculiaridade, qual é, eita porra que me acertaram, qual que é a peculiaridade, a peculiaridade é o barulho dela, é muito bom o barulho dela, é muito gostoso você matar. Cadu, por que você tá usando o quebra-chamas? Tô usando o quebra-chamas que eu reparei velho, por mais bizarro que seja, aparentemente, pra você jogar agressivo, tá sendo mais negócio usar o quebra-chamas, não sei explicar porquê, antes que vocês me perguntem, eu não sei explicar o motivo. Tem um malacoé ali ó, pôr a cabecinha ali, pôr a cabecinha ali, não vai, ele tá lá mesmo hein, ele tá lá mesmo, não vai pôr a cabecinha não velho, eu tô aguardando aqui você pôr a cabecinha, ficou muito viado isso né, eu tô aguardando você pôr a cabecinha, põe a cabecinha, viadão, cicadão é mó bicha, é bicha, é bicha, é bicha mirano, homem. Sabia que tinha um malacoé ali, sabia que tinha uma, me viu já, me viu aí ó, puta que pariu, errei o tiro, quis dar um no escopo, tomei no cu né velho, só que em compensação ela tem poucas balas também, são 6 balas só velho, espota o barquinho lá né mano, espota o barquinho lá né brother, vocês tão ligado, e eu tô jogando aqui no servidor do Mad, do Mad Clan, eu achei que eu havia sido banido nesse servidor aqui, mas pelo jeito eu não fui não, eu gosto bastante, puta vida hein mano, olha o malacoé, vai ficar lá, vamos matar ele, não matar nada, já fui pra outra bandeira já que se foda, cara é muito massa você matar com essa porra dessa arma aqui, e esse barulhinho tesão aqui, como sou um malacoé, já vamos meter uma claymore ali né brother, eu sou muito cuzão velho, sou muito, eu sou o cuzão das claymore, tá ligado, sou o cuzão das claymore, eu provavelmente guys, daqui a pouco eu não vou nem lembrar onde que eu coloquei a claymore, e aí pelo menos anota aí o horário, que uma hora alguém vai morrer naquela claymore ali, e eu não vou saber onde que tava a claymore, eu não vou lembrar, vou pedir pra vocês me lembrarem, então, coloca aí já, já marca o horário aí, que provavelmente vocês vão precisar lembrar dela, vem aqui, oh, vem aqui, cê é essa facadinha brother, cê é essa facadinha brother, tem que dar dois divres né mano, se não bastasse um, sei que tá acontecendo, as facadas não tão pegando direito velho, o cara matou o maluco e levou embora hein, abestei, olha ali ó, e ele virou, eu erro um tiro mas também não erro vários né velho, o maluco aí vindo, o maluco velho, tem um maluco aqui guys, tem um maluco aqui, eu vi ele vindo tá ligado, falei que tinha vindo um maluco vindo velho, aonde que a sua posição até bloquear, ela vem aqui lá. Queada puta aí, eu sou muito ruim, mata ele, mata ele, mata ele que ele me acertou, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que eu não ser um manjo de briga de sniper guys. Nossa, que eu tô vendo muito nem, vocês tão vendo, tão vendo, mais ou menos lindo, e ele matou. Que louco aqui? Nossa, morreu. Morreu. Está vivão ainda. Está vivão ainda. Ai, tira o vino, hein. Liguei a pokebola ali, olha. Pelo menos se vier algum Malakoi, já estou de olho. Mais um. Olha aí. Você deu a ajuda na eliminação 75 ali, hein. Estou maluco lá, velho, que eu estou ligado. Como é que faz para avançar quando você tem um helicóptero? Quando você tem um helicóptero? Puta, é um helicóptero e um barco. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Olha. Para ele ficar correndo de um lado do outro, seu filho da puta. Olha a merda. Oh, maluco fugindo. Meu Deus. É brincadeira, né, velho. Que pariu, hein. Você é louco, mano. Gastei todas minhas balas e não matei o cara, velho. O cara é bom mesmo de sniper, né, velho. Vai ser um maluco atirando aqui, hein. Está em cima da montanha lá. Ah, eu tirei no cara que morreu. Não, não, não é. Vamo. Vamo. Até, urra, se não morresse agora também, né, velho. O cara ficou parado, mas bah... Mas bah, guri. O cara ficou até parado ali... Ai, morri. Ai, meu Deus do céu. Abaixei na hora. Malacoia tá lá, hein. Malacoia tá lá, hein. Vai morrer, ó. Morreu. Vamo avançar, vamo avançar. Ai, me tugou a head. Ai, me tugou a head. Ai, meu Deus. É tiro. É tiro. Ai, me tugou a head, brother. O maluco lá atirando no... Tá merda. Onde veio isso? Um barquinho, Malacoia. Barco inimigo avistado. Vamo. Avistei um barco inimigo. Morre mesmo, meu irmão. Barco inimigo avistado. Morre mesmo, que o barato é louco. O processo é lento. Avistei um soldado inimigo. O quê? Não pegou. Não pegou. Ninguém aqui, hein, galera. Ninguém aqui, eu tô ligado. Fica atrás, né. Opa. Olha a merda rolando. Olha a merda rolando, guys. O que me viu lá, hein. Puta merda, tá RPGzado mesmo do zoio. Meu Deus, eu tô indo lá pra putaria de novo, velho. Vou pular. Valeu, até a próxima. Olha o Liro. Olha o Liro. Puta merda, tô prendendo alguma coisa aqui, velho. Helicóptero, helicóptero inimigo. Helicóptero. É o Helicóptero. Não me viu, não me viu. Ficou aqui, ó. Isso, parabéns. Vai que eu pego, né, velho. Vai pra ver, vai que eu pego. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Ele acertou, mano. É, louco. Tem nego aqui, hein. Tô maluco morto. Eu vi o corpo ali, mas... Morreu. G18 Power, né, brother. G18 Power, eu falo que essa arma é OP. É OP. É. Amor. 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 Eita porra, é o barco, hein. É barco, é barco, é barco, é barco, é barco, é barco, é barco. Não assaltou. Tá lá, mas não dá pra ver aonde. É, avistei o sniper. Olha o sniper lá. Avistei. Amor. Pra ficar ligeiro ali, ó. Amor também, pra ficar ligeiro, irmão. Amor pra ficar ligeiro. Ficando bom nessas porra de sniper, hein. Ficando bom, hein. Mais um malacói lá que eu tô ligado, velho. Deve tá por baixo. Vamos recarregar. Deve tá por baixo. Hum. Olha o L. Olha o L vindo. Ai meu Deus. Corre, cadu. Corre, 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 corre. Viu onde ele pegou? Viu onde ele pegou? Puta vida, vai que pega, né, velho. Você é louco. Aos pouquinhos vai indo, né, velho. Tem que ficar aqui, não fica mais boa, hein. Vou jogar um pokebola ali só pra garantir que não venha ninguém. Só garantir que não venha ninguém, tá ligado? Hummm. Barco atrás. Homem. Já foi. Já dançou. Já dançou. Tô começando a pegar a noção da... da churupita, mano. Começando a pegar a noção. Vão barco inimigo lá, bestado. Barco inimigo, bestado. Ali. Ah, morreu. Tranquilo, guys. Esperando. Já pegaram ali? Tem outro barco vindo, guys. Outro barco vindo, outro barco vindo. Ó. Estou vendo um barco inimigo. Puta que pariu deu merda. Não sei o que aconteceu ali, mas eu acho que o Malakó explotou todo mundo. Oh, oh. Morreu. Nossa, ajuda a imensão 99. 99. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Onde vai? Onde vai querer dar uma desfibrilada? Posso saber? Posso saber onde você vai querer dar uma desfibrilada? Sniper, hein, guys? Sniper. Loco aqui, ó. Mata, mata, mata. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Tá tranquilo. G18 Power, né, man? Matou. Brilhou, brilhou, brilhou. Mais um aqui, ó. Errei. Acertei. Puta que pariu, velho. Como é que eu erro um tiro desse, irmão? Tá feio o negócio aqui. Vamos sair daqui, velho. Tá muito manjado isso aqui já. Já tá muito manjado. Nossa! Que tiro in the head, man! Que tiro in the head! Jogo muito. Jogo muito. Mataram. Mataram mesmo. Até cuspi no monitor, velho. Até cuspi no monitor, velho. Até cuspi no monitor. Tome! 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 Até cuspi no monitor dele da limpadinha aqui de leve. Já foi. Ah, vai de G18 mesmo, irmão. Vale tudo. Só não vale dar o cu. Lady Gil. Lady Gil. Vale tudo, brother. Só não vale dar o cu. Tô vendo o tiro rolando. É bala, hein? Cadê o Toe? Tem um Toe aqui assim, ó. Puta que barulho. Na hora que eu ia atirar, o Malakoy atirou, velho. Isso é brincadeira, né? Parece very funny, mas não é. Olha o barco inimigo. Estou vendo uma aeronave assim. Nossa, botei a aeronave também. Olha o maluco ali, ó. Certei. Nossa, mano. Eu vou tentar pegar ele, ó. Puta que pariu. Eu errei todas as balas. Só tem seis. Eu errei tudo ainda. Parabéns, cara. Você é um ser ignóbil. Você é um ser... De muita luz. Nossa! Nossa! Matei mesmo! Eu erro! Dá pau, hein? Tá tudo morto aqui. Pega a bola no chão. Pega a bola no chão. Pega a bola no chão. Ó. Põe um. Véi. Pronto. Já foi. Zeca, Lira ou Pagode? Puta que pariu. Que engraçado, velho. Zeca, Lira, Pagode é bom, velho. Mas quase pegou, hein? Quase pegou, hein? Tentando pegar o Malakoy lá e não vem aqui não, velho. Nem que não. Avistei um barco inimigo. Morro. Avistei um barco. Morro. Morro. Correndo um barco. Acabou as balas, hein? Acabou as balas, hein? Acabou as balas, hein? Cuidado, acabou. Tem que ter um cara não... Tô vendo um soldado inimigo. Tô vendo um soldado inimigo. Filha, você viu quantos tiros vieram? Vai dar pau. Vai dar pau. Vai dar pau. Vai dar pau que eu acho que tem nega aqui, hein? Acho que tem nega aqui, hein? Mais um. O barco passando lá. O barco passando lá, mano. Os caras avançaram bem loucão mesmo. Avançaram doidão, velho. Só eu no... No chubrola aqui segurando, né, velho? Vambora. Vou dar um cover pra eles lá. Vamos dar uma recarregada aqui, ó. Leve. Vou dar um cover. Ia cair na água, né? Seria sucesso se ele caísse na água, velho. Vou dar um cover pra vocês na eco aí, irmão. Vai, vai. Perdi o squad leader. Agora que eu percebi. Agora que eu percebi. Agora que eu percebi que eu perdi o squad leader. Não problema. Não problema. Deve ter uns malacoia ali, ó. Olha lá. Olha os tiros vivos. É, estou vendo um helicóptero inimigo. É o L. É L. Quando é L é problema, hein? Um helicóptero inimigo avistado. Caiu ali, ó. Avistei um soldado inimigo. Na água, lá. Avistei um soldado hostil. Vamo. Estou vendo o barco hostil a leste da sua posição. Caralho. Oxi. Não pega, velho. Não pega o tiro, mano. Isso. Bom, pelo menos tem uma muniçãozinha pra nós aqui. Atenção. Objetivo. Pronta estádio. Tranquilo. Hum... É barco, hein? Estou vendo um barco. Olha a merda que ele me viu. 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 Pô... Talvez ele não tenha me visto mais, hein? Marque inimigo avistado. Morreu já. Está tranquilo. Morreu. Morreu já. Está tranquilo. Morrer. Falei que ia morrer. Falei que ia morrer, brother. O cara está vindo que nem o Michael Phelps ali, mano. O cara vem nadando ali, mergulhando, que nem o Michael Phelps ali, brother. Estou achando que vai abalar as estruturas aqui do Caduzinho. É ruim. Tomou na beija pra prender. Tomou na beija pra prender. O legal é que você fica assim, ó. Sem pokebola. Sabe o que acontece? Tomou uma facada no meio do Zoyo. Espotado, malacói. Nego lá. Aquele nego aqui também. Eu vi, ó. O maluco morreu ali, ó. Ele estava vivão e morreu ali. Homem. Homem. Ele voltou. É o mesmo cara. Ele voltou. Ficou mad. Ficou mad, hein? Eu não tenho noção nenhuma, velho. Vou matar o maluco lá no fundo, né? Ele virou. Ele virou na hora que eu atirei, velho. Era pra morrer na segunda bala. Era pra morrer na segunda bala, hein, Brandon? Não tô falando nada não, mas... Olha o pokebola. Voltou o pokebola. Pokebola está voltando, bitches. Pokebola está voltando, bitches! Só tinha uma. Acho que leva um tempinho, né? Leva um tempinho. O cara vai voltar. Errei. Errei, mas ele errou também. A briga tá boa, hein? A briga tá boa, hein? A briga tá boa. Errei. Errei de boa. Errei de boa. Errei de boa. Avistei. Um sniper. Tomou. Morreu. Caralho, só 68 de ajuda de eliminação, velho. Dá menos, será? Eita, tomei uma moscada na boca. Fico esperando, tá ligado? Eu sou... Eu não seria um bom sniper. Eu não seria um bom sniper na vida real, tá ligado? Eu fico esperando o melhor tiro e não atiro nunca. Melhor posição pra atirar e acabo não ati... Hummm... Nego From Behind, hein? Nego From Behind, hein? Ó, o maluco ali vai morrer, hein? Eu tô até vendo. Ele não sou. Ele não sou. Hummm... Sniper, hein? Sniper. Se ele for bom igual eu, eu tô bem. Se ele for ruim. Igual eu não sou, tá ligado? Aí eu tomei uma cozinha. Tranquilo. Vamos curar ele. Viu? 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 Falei? Falei? Eu miro certinho na Moringuinha, irmão! Eu miro certinho na Moringuinha! Acho que tá vindo gente aqui, ó. Vou jogar uma pokebolas. Vem uma pokebola tranquila. Essa gameplay aqui tá tranquila até, velho. Tá tranquila. Deixa eu ver se eu achar alguém. Viu na Charlie lá, ó. Viu na Charlie. O que que eu vou fazer? Vou tentar vir por aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu sei que tem gente pra caralho ali, ó. Tá vendo alguém? Não tô vendo ninguém, velho. Esse maluco lá dentro, ó. Tá vendo ele ali, ó? É, estou vendo. Só tá gostinho. Tá correndo. Tá correndo. Vamos lá. Quedebrar que tá correndo. Lá, 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 lá. Pega ali. Pegou! Tá lá, em algum lugar. Nossa, ele tá bem... Nossa! Se pega na janelinha ali, meu irmão! Eu juro que eu... Será que dá pra pegar a bandeira daqui assim, ó? Não dá. Tem que entrar um pouquinho mais. E agora? Ir ou não ir, hein? Morreu um brother ali. Será que tem nego aqui? Já tem um sniper do outro lado ali, na verdade. Sniper do outro lado ali. Os caras tão mad, velho. Malucovino. 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 Só no search. Isso aí. Tomou. Tomou. E saí correndo. Dá um tiro e saí correndo. O barco lá. E o barco. E o barco lá. Morre, morre, morre. O moleque, morreu. Do jeito que eu queria mesmo. Tem uns snipers lá. Vou atirar no barco. Não adianta voar nenhuma. Atirando no barco. A porra nenhuma atirar no barco. O que que é essa power guy aqui? Olha, essa power guy é legal, hein? O lugar é legal, será que chega mais ou menos ali? Como é que é assim? Vem mais pra cima. Vem mais pra cima mesmo. Morri. Caralho! Joguei! Fui aumentando, aumentando, aumentando e não chegava nunca no barco. Deltoides caiu, hein? Deltoides caiu e tem tiro vindo de lá, ó. É de lá mesmo. É de lá mesmo que tá vindo os tiros, velho. Acabou, tá? Olha lá. Ô, amor. Ô, amor. Falei que tinha nego lá, velho. Falei que a dozinho não erra, velho. A dozinho é hostil, mas não erra onde estão os caras. Tá ligado? Eu erro hostil, mas não erra onde estão os caras não, velho. Nossa, mas tem maluco lá. Aqui tem um soldado hostil. Quase chegou, hein? A gente tinha que pegar essa Charlie aqui pra falar real, hein? Vamos tentar? Vamos tentar? Ó. Anda, vamos! Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Follow me, follow me! Vamos aproveitar que tem um barquinho vindo lá, ó. Já vamos chegar chegando, hein? Chegar chegando nessa bandeira que os caras tão virando, ó. Os caras tão virando. A gente vacilou, os caras começaram a virar bandeira. A gente não tem a última bandeira aqui, né, velho? Vou pegar mais uma bandeira aqui. Vou pegar mais uma bandeira. Fudeu, Bahia. O maluco tá lá. Fica vivo, brother. Ah, viu? Caduzins come, hein? Caduzins come, hein? Caduzins come, hein? Olha o Ellie chegando lá, mano. Pokébola aqui, eu sou paciente. O barco, o barco, o barco. Cadê ele? Olha o que o cara tava fazendo. Olha o que o cara tava fazendo. Vou jogar outra Pokébola aqui, só para... Pokébola estamos usando. Pokébola tem que usar. Aí, pausar, brother. Bora, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Olha lá. Olha lá. Puta, tem mais, hein? Tem mais, hein? Puta que pariu. Tem na pra caralho aqui, velho. Vou sair correndo com essa Pokébola aqui, ó. Olhando. Olhando. Já fui. Errou. Errou. Ó. Puta merda, o cara me pegou mesmo, hein, velho? Se a gente não for para as bandeiras, a gente vai perder o round. Cara, qual é que sai daqui, velho? Como é que sai daqui, mano? Acabou a brincadeira. Que boa, putaria. Todo chubrola ali, mano. Puta, mano. Vambora, vambora, vambora. Ficou caindo. Vambora, vambora. Ficou caindo, vambora. Ficou caindo, não. A gente perdeu tudo, hein? A gente perdeu esse round, mano. Avistar o plano estil. Morro. Vai, smoke. Ali saiu correndo, velho. Malacuadebrack. 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 Cadê, cadê? Morreu. Caralho. Ele se matou, velho. Ele se matou, mano. Hum, atorou meu brother aqui, hein? Olha que boa. Bora, galera. Vou tentar entrar também pra ajudar, hein? Mais ao norte da sua localização. Parece haver um sniper inimigo. Pô, moleque. Brilhou. Homem, saiba lá. Olha lá. Valeu, parceiro. Sniper, hein? Tem sniper, galera. Tem sniper, tem sniper. Tem sniper. Tem sniper hostil ao norte da sua posição. Não, não. Não, não. Realmente a Claymore é aqui. Eu nem lembro que eu tinha colocado a outra, mas... Se foda. Puta, o L. Fodeu, hein? Essa bandeira, hein, guys? Hum... Puxa G18 que vai dar merda. Puxa G18 que vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Morreu. Volta correndo que vai dar merda. Vai dar merda. Tem L vindo. O maluco lá. Cadê? Tô furando, mas não tô achando, velho. O negócio é ali, ó. Eu tô ligado. Pulou, hein? Pulou, hein? Vai, guys. Vai, vai. Pulou. Pulou o nego aqui. Ó. Ouviu um paraquedas? Morreu lindamente ainda, hein? Ó o barco vindo. Ó o barco vindo. Tranquilo. O nego lá atrás, lá. Não dá pra ver, mas tem. Morro. A beça. Aprender. Aprender. Aprender a não mexer comigo. Outro barco ali, ó. O maluco lá. Nossa, não tomou tiro na cabeça, velho. Eu não acredito, não. Vai dar merda, né, velho. Qual é a probabilidade de não dar merda? É, over menos 1000. Isso eu tomei. Tomei de from behind ainda, hein? Ua, tá o cara ali. Tentando a cena Alpha aqui, galera. Tenta ajudar a Alpha. Tenta ajudar. Tem nego lá. Tem. 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 Sekaliro Pagode! Olha o Sekaliro Pagode! Joguei a Pokébola ali, mano. Mano, aquele cara ali tá aguentando bala, hein, velho. Vou te falar que aquele cara ali tá... Tá aguentando bala, mano. É o segundo touco que ele toma na boca e ele não morre, velho. Nunca vi um negócio desse não, velho. Na moralzinha, nunca vi. Não, já ligo o laser de novo. Eventualmente tem uns malakói aqui, tá ligado? Ligado uns malakói aqui, ó. Chega aqui, ó. Pau! Pau! Muito tranquilo. Vamos ver pra onde quem tem. Tem que pegar a bandeira, velho. Se não pegar a bandeira... Vai dar chubroulers, guys. Vai dar chubroulers. Faça boladão. Faça bravo. Faça bravo, bem bravo. Tem sniper aqui, ó. Tem sniper aqui. Fica de ouro que tem sniper aqui. Iniciosamente. Será que era um tux? Será que era um tux? Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Aqui, ó. Olha, olha. Cadê? Vai nascer ninguém aqui não, irmão. Vai nascer ninguém aqui não, irmão. Vamos recarregar que eu vou sair correndo. Correndo, que maluco. Que sacanagem fazer isso, né, velho? Que sacanagem fazer... Hum, tá tudo cagado essa bosta aqui, hein. E alfa caindo, ó. Vou voltar. Vou voltar. Essa é a dica que eu dou, guys. Bandeira caindo, cê volta, mano. Cê volta. Iniciosamente, né, cabrinho. Estou vendo o seu pato ativo. Tomou. Será que era só esse? Vamos rezar para que seja. Só esse. Viu o malacó escondidinho ali, velho? Que safado. Que safadinho. Safadinho. Vamos voltar. Quero ir na brabo lá, velho. Ele vai acabar perdendo esse round. Eu não acredito. Estou dando um azar, estou dando um azar. Será que o problema é só eu? Olha os maluco em cima, velho. Pulou em cima. Em cima a gente já troca. A gente já vem aqui, ó. Não tem mais pokebolas. Não tem mais pokebola, né, velho? Vamos não. Já entrou na bandeira, o filha da puta. Já entrou na bandeira? É, tá virando. Virando. Normalmente esse maluco vai ficar onde? Eu vou tentar chegar from behind. Vou tentar chegar from behind. Tá ligado? Eu sei que tem nego aqui. Onde que é que entra nessa porra dessa montanha? Que eu não me lembro mais. Vou abrindo, ó. Vou abrindo. Vou abrindo. Ó o maluco lá, já vi. Avistei um só do inimigo. Foi um. Eu jogo a sua incendiária, eu jogo a minha, bro. Joga a sua incendiária, eu jogo a minha. Eu posso fazer o quê? Eu posso dar voltinha, né? Posso dar voltinha, maluco, atrás, né? Tá atrás. Tá atrás. Escondeu lá dentro. Tá lá dentro, maluco. Tá vendo? Tão vendo? Tá vendo? Eu não tô vendo, não, velho. Mataram, será? Mataram. Mataram, menininho! Vambora. 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 Vambora, 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 vambora. Vou tentar ir na brábola. Vambora, 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 vambora. Vota que tem barco. Não vai dar, não. Eu vou tentar. A possibilidade disso aqui da merda é over 9000. Over 9000. Tem um barquinho ali, ó. Tá ligado? Ó o barquinho ali. Eu vou tentar. Vou fazer uma graça. Estou vendo um barco inimigo. Falei que ia dar merda? Estou vendo um barco inimigo. Estou vendo um barco inimigo. Enemio. 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 Morreu o maluco que estava ali em cima? Morreu ou não morreu? Não sei se não dá pra saber, então a gente tem que tomar cuidado. Enemio. 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 O cara explodiu meu... Ah, bom. Achei que o cara tinha explodido meu carrinho aqui, velho. Puto sniper lá, velho. Tomou. Tomou. É, mano. Eu sou bom. Sai correndo. Sai correndo que eu sou bom mesmo. Muito bom. Sou bom pra caralho. Você nem imagina. Saiu correndo mesmo lá, velho. Também dei mó cagada. Ele deu um headshot naquele cara, né? O outro do lado deve ter ficado desesperado. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, velho. Sai correndo, velho. Pera, eu vou tentar pegar aquela brava pra finalizar com chave de ouro, hein? Ih, alfa caindo, hein? Agora eu já tô perto da... Eu vou olhar na brava aqui. Vamos pra brava. Vamos pra brava. Eu acho que tem nenhum ali. Eu sempre tenho. Não vai dar nem tempo de eu chegar. Não vou nem fazer uns pontinhos. Nem fazer... Já te viram, né? Já te viram, né? Agora vamos atrás, né, velho? Atrás, né, mano? Sai correndo, ó. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo. Só no jump da lebre. No jump da lebre. A merda que eu tô fazendo, né? Alô, até a próxima. O quê? O quê? Tinha mais um, velho. Que azar. Maior galera na bandeira, velho. Ves viram lá? Maior galera. Tira, olha aqui o inimigo. Problema, hein? Eita porra! O que matou? Tomou. Vacilou, dançou, brother. Não sabe com o que você está lidando, irmãozinho. Alfa caindo, hein, guys? Tá caindo. Vamos ver pra onde eu vou. Vamos ver pra onde eu vou. Puta, tem barca atrás. Barca atrás, barca atrás. Alfa é nossa. Opa, eco. Não tem ninguém na eco. Opa, brabo. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde ir. Não tem ninguém no meu espalho junto. Se eu virar aqui assim, ó. E tentar fazer alguma coisa. Eu vou morrer, velho. Já estou sentindo. Estou sentindo que eu vou... Eu vou dayar. Eu vou dayar. Meu Deus do céu. Tomei o tiro doído. Tomei o tiro doído também, hein. Tomei o tiro doído também, ali. O que? Deu o Dust. Deu o Dust. O cara saiu até a fumaça do cara, mano. Até a fumaça do cara e nada lhe dá dano. Vamos lá, cara. Vocês viram? Esse não tomou de dó, hein. Deve ter feito o tiro na diagonal. Foi. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Tomei o braço, mas acaba de ser tomado. Homei, tome-se no escopo. Hum, tem um barco lá, hein. Problema, hein. Não dá problema, hein. Vai dar um leve problema aqui, hein. Homei. Homei, brother. Segura. Segura esse tiro na moringuinha. Puta, tem dois barcos agora, velho. Acaba, 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 acaba. Nossa, eu achei que ia matar, hein. Vamos ver o resultado final. Ganhamos. Graças a Deus, moleque. Ganhamos. Não tenho água nem pra comemorar. Vamos ver o resultado final. Cara, eu vou começar a gravar em Conquest. Fica legal jogar um agressivo em Conquest. Vamos dar uma olhadinha. 53,10, velho. Tá ótimo, mano. Tá ótimo, velho. Esse rifle sniper, cara, eu tô falando sério. Comecei a colocar quebra-chama, fica melhor pra jogar. Por incrível que pareça, fica melhor pra jogar. Então é isso aí, guys. Esquece de deixar o like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esquece de compartilhar. Não esquece também de entrar nas redes sociais aí que estão na descrição. e de participar da rifa da o quê? Da GTX 980. Bola dona, moleques. Segundo link na descrição, porque o primeiro link é o meu canal novo. Entra lá também. Fechou, guys? Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.